Hoje é aniversário do meu sogro, até mandou um abraço pro seu Joacir E a gente tava comentando ali no grupo da família ali Que no ano passado, o aniversário dele, 8 de março Foi o último dia que a família aglomerou Exatamente ano passado, no aniversário dele Um ano, um ano, um ano atrás Foi o último dia que a família, hoje por exemplo, o aniversário dele Ele não vai ter a presença física de nenhuma das filhas Nós vamos fazer uma ligação pelo, sei lá, algum aplicativo ali Que a gente vai mostrar, vai estar todo mundo junto às 9 da noite Mas é que isso aí, é um ano, cara, literalmente um ano A galera que ainda teve aniversário no ano passado ali com junção de gente Agora tá batendo ano, não tem mais Daqui a uma semana, daqui a uma semana fazem 15, é 15 de março Foi o dia que todo mundo foi pra casa É isso aí, eu faço aniversário dia 31 de março E vocês já participaram disso, a minha festa de aniversário é em sauna A gente ia pra uma sauna, né É o segundo ano consecutivo sem sauna Saudade Aquela suíte daquele, 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 daquele Não era suíte, Beto Era a sauna, da sauna Daquele, daquele, daquele Mas a volta Não, para aí, para aí, cara Não era suíte A volta vai ser massa, Potter A volta Aquela suíte gigantesca daquele, daquele, daquele O Visão E a loucura é que, os caras meteram churrasqueira e sal, ó Passando uma carne num suador Sabe? 45 graus, os caras lá, meteram uma carne Tipo assim, calma, e aí? Aí aparece teu amigo de roupão, né E aí ele fala, tá, e aí, tá pronta a salsicha? Ele já chegou com a salsicha pronta, já Os caras chegando de van E o organizador da van É, sempre tem, né Alguém tem que organizar, né Ah, tem E tinha o... Ah, não dá pra falar Não dá, não dá, não dá Não, não dá, não dá Uma e meia da tarde Esqueci de botar aqui os destaques do... Oh, claro, Potter, por favor, manda Deixa eu voltar algumas casinhas lá O Lele tava falando de uma série, né E ele citou O momento era bem complicado aqui no programa A gente tá falando de uma coisa muito séria, né Eu deixei passar um pouco Mas com a vontade de voltar atrás O Lele falou de uma série Brasileira E uma das atrizes é a Tainá Né Eu chamo só de Tainá Porque a Tainá foi minha colega de faculdade Durante algum... Em várias cadeiras da faculdade A gente não acabou Não começou a faculdade junto Nem acabou junto Mas a gente passou por várias cadeiras Aí teve uma festa na faculdade Né Eu achava sempre ela muito bonita Inteligente Ela participava das aulas, né Sabia Sabia que o futuro dela seria brilhante Aí eu tive uma oportunidade De uma festa Assim, ela tava ali Dando uma bebida E eu falei assim Vai ser agora Vai ser agora que eu vou Eu vou mostrar pra ela Né A vontade que eu tenho, né E Que vontade é essa? No caso era beijar ela Aí eu cheguei Peguei a cerveja antes E ela veio Chegou assim Eu calculei Ela tava indo Pra pegar a cerveja Cheguei rápido Peguei a cerveja E aí ela tava vindo Peguei a cerveja E ela passou o meme assim Tu vai pegar uma cerveja Que eu peguei pra ti Antes aqui E ela assim Não, não, obrigado Não bebo E acabou Acabou qualquer outra chance E nada mais Ela nunca olhou na minha cara Eu sou um zero Ah, mas Tainá Tu sabe o pote lá da Atlântida Ela não lembra na minha cara Eu sou um dinossauro Eu sou um dinossauro Que tá aparecendo pra nós Aqui na transição Numa tela Pô, é legal esse dinossauro A Lívia adorou Quando abriu a tela E aí a frase do primo Aquele que a gente sempre libera, né Pô, pensar que a gente já foi bom nisso É, já foi bom nisso Bota a...